Vamos lá, aquele travesseiro de corpo da cama em boxe e daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a gente vai contar se foi você que faturou esses 100 reais. Já pensou? 100 reais aqui do Grupo RCN. 100 reais pra você colocar aquele boleto em dia. E olha... Ah, vamos aqui nos tambores, na bateria da banda Dupe. Esse daqui levou... Esse ou essa, né? Levou um travesseiro aí de corpo inteiro pra casa. Final do telefone, 4477-679. Os números aqui que a gente não pode mostrar todos, final, 4477. Você for o sortudo ou a sortuda que vai levar o travesseiro lá da cama em boxe pra casa. Já entra em contato pelo mesmo WhatsApp, tá bom? Pelo mesmo WhatsApp com o pessoal da cama em boxe e pode ir lá retirar o seu prêmio. Faz uma fotinha e manda aqui pra gente, tá bom? Faz a fotinha e marca nóis.